O Bitcoin não consegue segurar a casa dos 20 mil dólares e a SP500 perdeu a região dos 3.800 pontos. Hoje é o último dia do mês e tem algo aqui importante que jamais aconteceu na história do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então, bora lá! Mercados apreensivos, galera! Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Por que o Bitcoin não para de cair? Eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. E também, pessoal, aqui na descrição, comentário fixado, vou deixar os links das principais corretoras que eu estou usando com bônus. Então, são mais de 11 mil dólares de bônus aqui. A Prime Minister está dando 7% de bônus de depósito usando o cupom ADREFALT7. Lembrando que eles também têm aqui o copy trade neles, que é muito bom. Eu vou fazer alguns vídeos aqui ao longo dos próximos dias sobre isso também. Vale muito a pena. Então, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo com o Bitcoin, pessoal. Porque, olha só, está incrível isso aqui. O que está rolando? O Bitcoin não consegue segurar a região dos 20 mil dólares. Está aqui agora cotado na região dos 19 mil dólares, galera. E, olha só, a gente está aqui no RSI, num nível também aqui. Num nível, não é sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, não. Tem algo mais importante acontecendo ainda. Mas tudo que o Bitcoin está fazendo aqui agora, ele, na verdade, jamais fez na história, pessoal. Tem algo bem diferente aqui nesse momento. A gente está numa crise bem complicada. Então, olha só, o Bitcoin está numa região do RSI que ele, na verdade, aqui no mensal, ele jamais aqui, pessoal, chegou no mensal nessa região do RSI, na região de 40. Então, o mensal do Bitcoin sempre fica em regiões acima aqui da região dos 42, mais ou menos. E aqui agora a gente está numa região do mensal bem complicada. Vamos ver como vai ser o fechamento aqui de hoje. Esse candle aqui está bizarro, extremamente vermelho. Está um negócio muito doido. E a gente está aqui agora retestando essas regiões, essas regiões aqui do topo anterior. E o suporte mensal que a gente tem aqui, fechamento de candle, é essa região aqui dos 13 mil e 800. Depois, só aqui, pessoal, na região dos 10 mil e 600. Mas a região dos 13 mil e 600, eu estou bastante de olho, conforme eu comentei para vocês. A gente tem alguns alvos de bandeira e também tem o ponto de liquidação ali das Celsius, que eu acho que o mercado pode vir pegar. Honestamente, para mim, eu acharia um pouco demais o Bitcoin pegar isso aqui agora, galera. Mas, enfim, tudo pode acontecer no mercado. Fiquem de olho nessas regiões aí. Eu tenho horas de compras lá na região dos 13 mil e 600 esperando para poder aproveitar essa promoção do Bitcoin. Eu acredito que isso aqui, sim, a gente pode até setembro. Eu vou mostrar para vocês aí por que, ao longo dos próximos vídeos, até setembro a gente pode ter uma grande oportunidade de compra com o Bitcoin, galera. Eu acho que eu vejo isso aqui como uma importância enorme. Eu estou acumulando Bitcoin como, assim, estou com mais Bitcoin do que eu iniciei esse bull market. Para mim, isso aí é muito importante. Para mim, o que me interessa é isso. Acumular mais Bitcoin, porque moedas fiat, vocês vão ver. Eu vou fazer conteúdo sobre isso. Eu até penso em gravar alguns conteúdos aí explicando por que eu acredito que o Bitcoin vai revolucionar o que a gente tem hoje. Esses problemas todos estão acontecendo. Essas crises acontecem devido à moeda fiat. Mas eu vou entrar nesse assunto aqui agora, eu vou entrar depois. Então, semanal, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Voltando aqui agora. A gente não buscou aqui alvos do semanal, mas a gente está aqui no fechamento semanal também retestando uma região importante aqui. A região de 18.900 aqui. Mas deixa eu ver qual é que foi o fechamento desses candles. Aqui nesse topo anterior foi. Fechamento do candle aqui fora. 19.000 e... Deixa eu ver aqui. Fechamento aqui. Espera aí. Abertura. Aqui. 19.900. Esse aqui é abertura. E fechamento desse aqui foi... Esse aqui foi 18.900. Então, 18.950 é uma região importante. 18.900 aqui. Vou botar assim. É uma região importante. Por isso que o Bitcoin está segurando aqui agora nessa região 19.000. A gente tem fechamento de candles importantes, históricos para o Bitcoin. Aqui no RSI também. Olha só que doido isso aqui. O Bitcoin está fazendo aqui no RSI também algo que ele jamais fez. Ele está aqui numa região do RSI. Nos 25, galera. Aqui, tirando 2012, que foi no começo aqui, 2011. Aqui nessa história toda do Bitcoin ele jamais chegou aqui. Realmente isso aqui foi no começo mesmo. Ele estava praticamente iniciando a história aqui. Ele está praticamente voltando para essa região do RSI aqui. Lá de 2011, galera. Então, praticamente uma região que o Bitcoin jamais viu aí, na minha opinião. Outra coisa aqui também que eu quero mostrar para vocês que é importante. Então, essa região 19.000 é importante segurar aqui agora. Até as regiões 18.900. É bem importante a gente fechar a semana acima disso aí. E o mensal conseguir fechar acima de 19.000, galera. Senão fica complicado, tá bom? Vamos acompanhar aqui agora. Eu acho que esses níveis são extremamente importantes, na minha opinião. E outro gráfico que eu acho que é importante vocês verem aqui também. Esse gráfico aqui, mostrando que o Bitcoin agora com o fechamento do mês, ele fechando o mês abaixo da região dos 22.000 dólares, vai ser o primeiro mês na história que o Bitcoin vai fechar abaixo da média de 200 semanas. 200 semanas aqui. Então, incrível o que está acontecendo com o Bitcoin aqui. Realmente, extremamente incrível. Eu acho que agora o suporte que a gente tem mais importante aí são fechamentos dos candles semanais e mensais, conforme eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo. Eu acho que isso é bem importante. Está saindo aqui agora, né? Calendário econômico aqui do investe.com. Está saindo aqui os dados daqui a pouquinho, tá? Está saindo daqui a pouquinho, em menos de 10 minutos, aqui saindo os dados importantes aqui que vão impactar, que se o Fed vai pegar mais pesado ou não na taxa de juros, tá, galera? Então, fiquem de olho aqui. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Sobre esses pontos aqui importantes, a gente tem que ficar de olho também, tá? E agora, vamos olhar no curto prazo o que está acontecendo com o Bitcoin, pessoal, tá? E vamos ver o que a gente pode esperar aqui agora, tá? O motivo disso aqui está acontecendo, né? Por que o Bitcoin está caindo, né? E as pequenas perdendo essa região dos 3.800 pontos é porque o índice do dólar aqui, a gente está vendo ele disparar, né? Disparando o índice do dólar, vocês conhecem aqui, estou fazendo análise do índice do dólar aqui no meu canal há muito tempo e a gente montou um suporte nessa linha amarela aqui, essa danada dessa linha amarela que eu venho falando para vocês o tempão aqui, né? E a gente montou um suporte aqui, galera, tá? E essa região, por que essa região é importante? Eu peguei o gráfico semanal aqui, a gente pode ver que essa região, essa linha amarela aqui, a gente tem o... Aqui eu puxei até gráficos no diário, tá? Mas eu vou pegar o semanal para mostrar para vocês. São regiões aqui de resistência e suporte para o índice do dólar, tá? Eu peguei, no caso, no diário e no 4 horas, a melhor região. Então a gente está montando aqui agora essa região que foi uma pequena resistência, né? A gente está montando agora um suporte nessa região, galera. Isso é preocupante porque a gente pode pegar esse canal aqui, o topo desse canal para o índice do dólar, tá? Subindo forte aqui. Obviamente isso aqui levaria um... As pequenas caírem muito mais, né? Os mercados caírem mais. Então, galera, vai ser importante aí agora as próximas falas do Jerome Powell aí, né? Eu acho que realmente a gente está numa situação única aí, mas... Galera, quem entendeu o dólar, quem entendeu o dólar de fato aí vai ver... Eu estou chegando aqui com uma promoção enorme para mim, tá? Uma oportunidade enorme de comprar Bitcoin muito barato, tá? Realmente, eu... Honestamente, várias pessoas que eu conheço também que estão nesse mercado aí não estavam esperando comprar Bitcoin nessa faixa de preço, tá? Então, por ser importante, você sempre quer caixa aí, tá? E se Bitcoin bater na região lá dos 13.600, vou estar comprando mais e vou ter caixa para comprar mais abaixo se tiver essa oportunidade, galera. Tá? Para mim, eu vou fazer outros vídeos para vocês aqui explicando por que que... Algumas pessoas até me chamam de louco, por que está tão exposto o Bitcoin, né, André? Na verdade, eu acredito realmente que o Bitcoin vai mudar o mundo, galera, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê nas próximos vídeos aí sobre esse assunto, tá? Então, esse é o motivo dessa queda toda aqui agora. Vamos puxar aqui no curto prazo, então, o Bitcoin aqui que a gente pode olhar se tem alguma região de suporte importante aqui que a gente pode acompanhar. Puxar primeiro aqui o 4 horas, né, galera? Então, estamos segurando aqui nos 19.000, ó, 19.000 dólares segurando por causa dos fechamentos que eu falei para vocês da região. Até a gente ver que a gente pegou essa linha aqui, ó. Pegamos aqui nos 18.900, ó. A gente pegou essa sombra aqui nos 18.900, tá, galera? Então, aqui é um suporte importante, né, um suporte importante do Bitcoin segurar fechamentos aí da semanal e mensal extremamente importantes, tá? Eu acho que se a gente começar a formar aqui uma bandeira também de baixa, a gente pegando esse mesmo ângulo dessa linha aqui, acho que pode colocar aqui, é uma região que a gente está tendo aqui, ó, uma região próxima de suporte aqui no fechamento desses candles de 4 horas, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente pode fazer a mesma angulação que o Bitcoin costuma fazer, tá? Então, seria importante segurar nessa região aqui dos 18.900 seria muito importante, tá, galera? Acho que é uma região aqui que eu estou de olho, tá, para a gente segurar. Mas vamos acompanhar o índice do dólar, porque isso aqui vai ser complicado, tá, galera? Se você começar a disparar, não tem o que segurar, tá? O motivo do Bitcoin não segurar é realmente o índice do dólar, que está extremamente aí complicado, tá bom, galera? Então, é isso, para mim está sendo uma oportunidade incrível, tá? Eu acho que realmente está demais, tá? Aqui no semanal a gente pode ver também o índice do dólar fazendo também uma, querendo fazer aqui uma divergência também, bearish, tá, pessoal? Então, fica de olho nisso aqui, ó, tá? Fechamento semanal do índice do dólar. A gente está fazendo topo ascendente com fundo, com topos ascendentes aqui no RSI. Tá, então vamos acompanhar, beleza? E está numa região importante de suporte para o Bitcoin aqui, a região até a região dos 18.900 dólares. Tá bom? Então, é isso, galera, tá? Acho que não tem mais nada que eu posso falar para vocês aqui. Os indicadores de sentimentos aqui, de sentimentos estão aqui numa região, né? A gente teve boas liquidações aqui agora, nessas faixas aqui de 18.900, tá? Com bastante venda aqui a mercado também, tá? Então, isso aqui gera oportunidade para fazer comprinhas aí, tá, galera? Mas, na minha opinião, tem que tomar cuidado, botar o stop no último fundo na região aqui abaixo dos 18.900, porque a gente pode ver mais lenha para o Bitcoin aqui que está saindo os dados aqui agora. Vamos dar uma olhadinha nesses dados aqui. Acho que até saiu. Vamos dar um refresh aqui nessa página da investe.com. Vai aparecer esses anúncios aqui todos aqui agora de novo. Vai aparecer. Vamos olhar aqui, então. Cadê aqui? Saiu aqui, pessoal, tá? Saiu. Vamos ver aqui. Ó, parece que os... Parece que saiu dentro do esperado aqui, o núcleo de preços dos PCA saiu dentro do esperado. Tá, deixa eu ver aqui. Caras, na verdade, então, não foi ruim aqui, na verdade, esses sinais aqui, tá? Acho que todos os sinais foram... É, na verdade, aqui a média de pedido de seguro-desemprego de quatro semanas deu aumentada, tá? Então, realmente, isso aqui foi ruim, tá? Esse indicador foi ruim aqui, na minha opinião. Gastos pessoais mensais aqui, eu acho que, na verdade, aqui foi até, de certa forma, bom aqui, tá? Menor que esperado, ó. Bom sinal. Aqui também foi menor que esperado. Então, aqui, deixa eu ver mais ou menos aqui. É, aqui foi menor que esperado. Então, tudo que está vermelhinho aqui foi menor que esperado, tá, pessoal? Então, eu acho que os indicadores não foram ruins, tá? E Bitcoin está na minha região importante de suporte aí, tá? Acho que vale a pena buscar entradas ali. Stop na região dos 8.900. Vamos ver o que vai dar aqui com o Bitcoin. E é isso, galera. Qualquer update aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou atualizando vocês. Eu vou deixar também a live aqui no canal rodando, tá? A live aqui perpétua com os principais indicadores. E vou atualizar esses gráficos para vocês também, à medida do possível aí, tá bom? Então, não esqueça de deixar aqui o like para apoiar. E a gente se vê aí para uma próxima. Qualquer novidade eu volto a qualquer momento. Valeu! Valeu!